Nós vamos falar sobre a diferença entre criar senhas fortes e a diferença das senhas fracas. O que que torna uma senha forte quando a gente cria a senha? E o que que torna a senha fraca, por outro lado, quando a gente define uma senha? Vamos às explicações? Então vamos lá. Quando a gente fala sobre senha, pessoal, senha é um dos principais mecanismos de autenticação e autorização de acesso usados na internet hoje em dia, né? E é claro que a senha está enquadrada como um mecanismo de autenticação e autorização de acesso que representa aquilo que você sabe, certo? Pois bem, mas para criar uma senha forte nós temos que levar em consideração algumas características. Primeiro, usar números aleatórios. Tem gente que cria a senha assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São números sequenciais, aí a senha fica fraca. A senha forte exige números aleatórios. Outro, grande quantidade de caracteres. Quanto mais caracteres tem uma senha, mais forte ela fica. Comparar uma senha com 4 caracteres e uma senha com 12 caracteres só nessa comparação a com 12 caracteres é mais forte. Diferentes tipos de caracteres. Aquelas senhas que aceitam só números são mais fracas do que senhas que aceitam. Números, letras do alfabeto, diferenciam letras maiúsculas e maiúsculas, aceitam caracteres especiais como, por exemplo, hashtag, arroba, ponto exclamação e assim por diante. Então, senha forte, ela também fica mais forte, não só com a grande quantidade de caracteres, mas também usando diferentes tipos de caracteres, principalmente aquelas que misturam letras e números e ainda aceitam a diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas. Por outro lado, pessoal, o que torna uma senha fraca? Várias características. Primeiro, qualquer tipo de dado pessoal torna a senha fraca. Ah, professor, eu uso como senha a minha data de nascimento. Isso é um dado pessoal, deixa a senha fraca. Eu uso a placa do meu carro, é um dado pessoal, é a senha fraca. O número da minha casa, senha fraca também. Qualquer tipo de dado pessoal, a senha é considerada fraca. Sequências de teclado. Tem muita gente que define como senha alguma sequência das teclas do teclado. Por exemplo, Q, W, E, R, T, Y, que são as primeiras letras do alfabeto que aparecem no teclado. Usar essa sequência de teclado torna a senha fraca, porque tem sistemas, que são os ataques por força bruta, que por métodos de tentativa e erro, tentam descobrir sequências de teclado se o usuário usou aquilo como senha ou não. E também palavras que façam parte de listas, principalmente listas de dicionário. Então, por exemplo, eu gosto de escolher como minha senha cadeira. Cadeira é uma palavra comum do dicionário. Os sistemas de ataques por força bruta, que tentam descobrir por métodos de tentativa e erro qual é a senha do usuário, têm cadastrado todas as palavras do dicionário, por exemplo, do idioma português. E ficam tentando descobrir se não foi uma daquelas palavras, por métodos de tentativa e erro, que o usuário utilizou como senha. Então, não use palavras que façam partes, palavras comuns, por exemplo, do dicionário, porque isso torna a senha fraca também. Bem, vamos resolver questões de prova sobre esse assunto? Acompanha comigo a leitura dessa questão que diz assim, senhas podem ser fracas ou fortes, dependendo do grau de dificuldade que um hacker ou software malicioso teria para quebrá-la. Qual desses vocês acham que deixa a senha mais forte, como a questão pede, que fortalece a senha? O uso combinado de letras, números e símbolos do teclado. Uma senha forte permite, a senha forte, para ela ser forte de fato, é importante que ela use diferentes tipos de caracteres. Combine letras com números, com símbolos e caracteres especiais do próprio teclado, isso vai deixando a senha mais forte. Por isso, aqui a letra C de Canadá, a resposta dessa questão. Vamos para mais uma questão, acompanha comigo a leitura. Qual destas senhas é recomendada para ser uma senha forte em um sistema que permite o uso de qualquer carácter? Letra A, senha 123? Letra B, jtp.68, ponto derrogação? Letra C, 12345678910? Letra D, escrever minha data de aniversário sem usar as barras? E aí, pessoal, vamos ver. A letra A de se senha 123, tem sequência aqui, ó, 123, já é fraca. A letra B, jtp.68 e ponto derrogação? Misturou letra com número, com ponto, com ponto derrogação? Olha, essa B tá legal, hein? Eu escolheria, por enquanto, essa aqui. Vamos ver as outras. 12345678910? Totalmente sequencial, os números deixou a senha fraca. E a letra D, escrever minha data de aniversário sem usar as barras? Também, pessoal, é dado pessoal, deixa a senha fraca. Então, a única aqui, que eu poderia dizer que tá enquadrada como senha forte, é a da letra B de Brasil. As outras são senhas.